E aí seguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muitos bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso canal gente Bom, temos enquete mega atualizadíssima para vocês, vamos ver aqui como estão esses resultados parciais O resultado está um pouquinho pegado aí galera, o resultado aqui gente está com rejeição a todo vapor Será que chega a 100%? Bom, tudo pode acontecer né pessoal Vamos aqui com resultados parciais com a Aline Willian né gente, fora da zona de risco para ser eliminado o confinamento como sempre Com 3.75% das votações populares, ou seja, ninguém está votando na Aline Willian né Já a Bruna Grifal com 72.31% Caraca gente, a Bruna Grifal está recebendo bomba de rejeição galera, é inacreditável 72.31% Será que vira uma Carol Concar da vida aí galera? Comenta aqui abaixo desse vídeo que eu quero ver o seu comentário Já que a Saraline pessoal está com 23.94% A Bruna Grifal está sendo a 15ª alvejada aí com vários votos viu galera É 15ª eliminada do Big Brother Brasil 2023 viu Então fique ligadinho porque cabeças vão rolar, já vai comentando aqui quem você quer fora e porquê Quero ver o seu comentário beleza Não se esqueça de comentar, mas comentem à vontade gente Porque o resultado parcial aqui está pegado eliminando a Bruna Grifal Agora partindo para outro portal aqui gente, vamos ver que os resultados estão assim né Já aqui na enquete de notícias da TV Aline Willian com 5.56% Bruna Grifal com 46.17% E Saraline com 48.27% Ou seja, aqui no portal notícias da TV o cenário é um pouco diferente O cenário aqui é outro né Porque quem está deixando o confinamento com 48.27% é ela, a Saraline Ok pessoal? Agora o portal UOL está apontando rejeição a todo vapor viu galera Tanto no UOL galera, quanto no portal Votalhada Está apontando aí essa enquete com 68, 70% né gente Então você pode perceber que a Grifal pode sim ultrapassar uma Karol com o Kai Bom gente, tudo pode acontecer né pessoal Enfim, o jogo está um pouco pegado aqui para o lado da Grifal Parece que ela está sendo pressionada aí em uma prensa Porque o chumbo de volta está chegando para ela né A enquete aqui por enquanto, a enquete aqui do site pessoal né Notícias da TV está assim né Aqui eliminando a Saraline com 48.27% Você vê que a diferença, as margens de diferença aqui Bastante pouquinho com relação a outros portais aqui Certo gente, então tudo pode acontecer Comenta aqui abaixo desse vídeo quem você quer fora e por que Quero ver o seu comentário abaixo desse vídeo Beleza? Valeu, até a próxima, tchau, obrigado